Fala galera, estou trazendo para vocês hoje a classificação do Brasileirão 2020 Série A, 26ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, São Paulo com 53 pontos. Em segundo lugar, Atlético Mineiro com 46 pontos. Em terceiro lugar, Flamengo com 45 pontos. Em quarto lugar, Palmeiras com 41 pontos. Em quinto lugar, Internacional com 41 pontos. Em sexto lugar, Grêmio com 41 pontos. Em sétimo lugar, Fluminense com 40 pontos. Em oitavo lugar, Santos com 38 pontos. Em nono lugar, Atlético Goianiense com 34 pontos. Em décimo lugar, Coríntias com 33 pontos. Em décimo primeiro, Ceará com 32 pontos. Em décimo segundo, Bragantino com 31 pontos. Em décimo terceiro, Fortaleza com 30 pontos. Em décimo quarto, Atlético Paranaense com 28 pontos. Em décimo quinto, Esporte Recife com 28 pontos. Em décimo sexto, Bahia com 28 pontos. Em décimo sétimo, Vasco da Gama com 25 pontos. Em décimo oitavo, Coritiba com 21 pontos. Em décimo nono, Goiás com 20 pontos. Em vigésimo lugar, Botafogo com 20 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fique com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.